Tem duas notas fiscais aqui, ontem a gente encheu o tanque e o preço do diesel aqui, uma vez o litro e outra vez o litro aqui. E para mim isso é um sinal de guerra econômica com a Rússia, porque a Rússia depende muito do petróleo e do gás, é o negócio principal deles e nem quando começou a crise econômica em 2007 e 2008 o preço baixou. Em vez disso ele aumentou, chegou a um ano e meio a 150, 160 dólares o barril de petróleo. Eles falavam que pode chegar até 200 para cima, não tem limite. E agora, depois que começou a crise com a Rússia, pela Ucraína, começou a baixar, baixar, baixar e chegou agora, esses dias, a 60 dólares o barril de petróleo. E logicamente aqui nós estamos usufruindo, mas se a gente vê mundialmente, eles querem acabar com a Rússia. E logicamente com isso, ter a chance de chegar a uma crise ou a uma guerra mesmo com a Rússia, chega cada vez mais perto. Um abraço.